Música Agora chegamos a Shukra, certo? Vênus Om Shum Shukraya Namaha Om Shum Shukraya Namaha Om Shum Shukraya Namaha Om Shum Shukraya Namaha Certo? Então, qual é o dia de Shukra? Quarta-feira Sexta-feira Sexta-feira, certo? Dia de Vênus Estou esquecendo Qual é o dia de Surya? Domini Day Domingo Qual é o dia de Chandra? Monday Segunda-feira Qual é o dia de Buda? Mércoles Dia de Mercúrio Mércoles Mércoles Qual é o dia de Shukra? Sexta-feira Sexta Múlpera é sexta Shukra é sexta Júpiter Júpiter Guru é Júpiter 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 Quinta-feira Vênus Vênus é sexta Vênus é Em Friday não adianta Viernes É o dia de Vênus Ok? Então Terça-feira é Marte Martes Martes Ok? Em francês é o melhor de todos Porque em francês é praticamente o nome certinho E Chani é Sábado Sábado Ok? Day Ok? Ok? Tranquilo? Então Chandra Chandra Moonday Moonday Oi? Marte é terça Martes Em espanhol fica mais fácil Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes E Sábado Sábado você põe lá por inglês Saturn Não? Pode deixar Aí A ideia é Vamos lá Então Hoje é Sexta-feira O dia que tem dia da semana mais relacionado ao astro hoje em dia É sexta-feira Porque sexta-feira O Vênus já fica assim Louco Hoje eu vou botar pra quebrar Etc E a ideia é Se você vai fazer mantra pra algum desses Faltor Arriqueta Eu sei Fazer práticas mais intensas de mantra nesses dias Digamos O canal tá mais acessível Sabe quando você fala assim Expedientes às quartas-feiras É uma instituição regida por Buda Expedientes não sei quando É porque Aquele dia Aquela energia é mais forte Em relação ao Digamos assim Ao reino Shukra governa Uro Todas as decisões Que você precisa tomar Pra o reino continuar Com dinheiro Em algum grau com saúde Ele é o ministro da casa civil Ele é o ministro da fazenda O indústria e comércio aí já talvez seria mais Mercúrio Mas ele é aquele ministrão Em português seria o ministro da casa civil Ok? No Brasil Ele é um ministro que tá mais próximo do rei Em relação aos outros ministros E ele governa os assuntos mundanos Ok? Então, teoricamente a gente deve ter um Nesse sentido um bispo Que é Prihaspati Pra lidar com as questões espirituais do reino E um ministro E um ministro super poderoso Pra lidar com a questão das finanças Pra lidar com a questão De como as pessoas Estão conseguindo fazer a vida continuar a rolar Ok? Então, nesse sentido Shukra é a princesa do reino Todo mundo quer ela Ela é um espetáculo Super linda Super charmosa E um tanto irresponsável Em um certo sentido Como Buda Ok? De vez em quando dá porra louca No Shukra E ele vai tomar uns vinhos E encher a cara E fazer umas orgias No sentido de que Tanto Buda quanto Shukra São astros rajádicos E eles não sempre estão muito alinhados Às vezes a ressaca bate Ok? Às vezes eu recebi uma mensagem ali Se tem algum vídeo sobre ressaca Ia cair bem nesse momento Então Shukra ele governa todos os tipos de intoxicação Desde a intoxicação mais divina A intoxicação mais destrutiva Ok? Qual é a intoxicação mais divina? Intoxicado de divino Qual é a intoxicação mais destrutiva? Aquela que você morre no meio do caminho E crack e etc Ok? Agora Se Chandra É o mais bonitão Aquele com o rosto Tom Cruise E etc E tal Shukra É o mais Elegante É o mais charmoso É o George Clooney O cara ainda não é bonitão Assim por si só Mas ele tem um 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 tchan E você fala Pô Pintoso esse cara Essa pinta Que não está ali no Rosto dele Mas é uma É um certo comportamento Sedutor James Bond E etc E tal Olhar 43 Não era isso É de Shukra E veja bem Ele também é Amarronzado Tanto Buda Quanto Shukra Eles não são nem completamente claros Eles não são nem completamente escuros Eles são Algo no meio do caminho Ok Então O que que significa esse Moreno bombom Hum Gostoso A ideia é que Júpiter Desculpa Shukra Vai ser aquela pessoa Que não é exatamente um Arnold Schwarzenegger Por si só Mas é uma pessoa O Apolo Sabe aquela figura do Apolo Assim Aquela Aquele paradigma de beleza Mais perfeita Não é o cara muito forte É o cara Uma pessoa muito bem delineada É a pessoa com as curvas certas Não é uma pessoa excessivamente forte Você é Alandelon Alandelon Esse não é da minha época Mas eu já escutei esse nome Alandelon Não tem jeito Aí depois olha para o Shukra E fala Nossa Mas eu prefiro aquele ali Porque o Shukra Ele tem uma capacidade De ter um charme Um encanto Que ganha a pessoa A pessoa aos poucos O Shukra O Shukra Ele é absolutamente lindo Você olha E tipo Passou Você não aguentou Assim Pó O queixo caiu Ok Mas o O Shukra Ele é aquele tipo de situação Que a pessoa é tão legal A pessoa é tão encantadora A pessoa é tão agradável Porque Shukra é ser agradável Se tem alguma pessoa Que sabe ser agradável É Shukra Então Essa pessoa Ela no geral Tem uma grande Capacidade sexual Também Porque Shukra Governa A capacidade sexual E é aquele Que vai plantando filho Por onde passa Ok É tipo isso Aquele dali Chega A mulherada Já sabe Que o cara está chegando E quando ele sai Deixou um Dois, três filhos No caminho Ele fala que são Navegantes Né De porto em porto Vai deixando um filho Tem muita Digamos assim Sêmen Para dar e vender Tem muito Aquele papo doce Encantador Etc E tal Aí fala sobre o vinho Aí fala sobre isso Aí sobre a viagem Que fez O castelo de Mônaco Ok Certo Então Shukra No geral Ele vai ter Um cabelo Um pouco Encaracolado E ele Ele não é Bonitão A primeira vista Mas é aquela pessoa Que quando você encontra De noite Você fala Uau Essa é a mesma pessoa Que eu estudo na faculdade Sabe É uma pessoa Que se produz Com uma capacidade Muito grande Shukra governa maquiagem Entre outras coisas Então É aquela pessoa Que quando quer ficar bonita Sai da frente Nem Tchandra Vai barrar Ok Mas quando acorda Está sem maquiagem Você tem que ver Como é que foi Se bebeu demais Na noite anterior Ou não Podemos continuar Certo Porque Shukra Bebe legal Tá Em termos de roupas O italiano De Milão É o Shukra Ok Não tem ninguém Que tenha uma capacidade De se vestir Tão elegantemente E tão belamente Quanto Shukra Shukra não governa Só a maquiagem Shukra governa Toda a tua capacidade De se embelezar Afrodite Ok Então tudo que é belo Que foi produzido pelo homem Foi produzido por Shukra Tudo que é belo Que foi produzido pelo homem Foi produzido por Shukra Tudo que é belo Naturalmente Foi produzido por Shukra Ok Tudo que é belo Produzido pelo homem Produzido por Shukra Tudo que é belo Produzido pela natureza Produzido por Shukra Ok Então se você vai num lugar Que tem uma cachoeira linda E etc E tal Aquilo dali Tem energia de Shukra Se você vai num lugar Que tem uma casa maravilhosa Ela é produzida Ela é regida por Shukra Entendeu a diferença Tudo é beleza Mas são belezas Uma é uma beleza artificial Produzida Outra é uma beleza espontânea Natural Certo Então no geral Essas são aquelas pessoas Que vão chegar aos 70 anos de idade Ainda como capa de modelo Como é que é o nome daquela Modelo dos Estados Unidos Que tipo Tem sei lá 70 anos de idade E a Cindy Crawford Não é Cindy Crawford Não É um Jenny Fonda Aê É aquela mulher assim Que tá com sei lá 80 E você olha Nossa que mulher linda Certo Sofia Lohr Sofia Lohr Essa galera aí Essa daí que você olha e fala Tipo Nossa como é que uma pessoa Consegue ficar linda Até os 90 anos de idade Shukra Ok Ah Brigitte Bardot Esqueceu Brigitte Bardot Brigitte Bardot Etc e tal Esse tipo de pessoa Que não envelhece Tem muito odias Ok E Atenção Quando Shukra Vai fazer compra Ele fala o seguinte Qual é o melhor Que você tem Ele só aceita O melhor Se vai custar Um milhão Se vai custar Um bilhão Se vai custar Um trilhão O Shukra Quer saber Só uma coisa Qual é o melhor Que você tem Eu só tô interessado No melhor Qualquer outra coisa Não serve Ok Então Shukra tem essa necessidade De vestir Não é que Quem tem a necessidade De gastar milhões Mas é quem tem a necessidade De usar o melhor Que existe Ok Então por isso Que eles são muito Bons pra trabalhar Com vinho Pra trabalhar Com perfume Pra trabalhar Com mercado de luxo Porque Tem essa característica Assim Eu só quero saber Qual é o melhor E só o melhor Me atende E o preço Se paga Ponto É mais ou menos Assim o sistema De funcionamento Do Shukra Então Quando ele vai construir A casa Ele pensa assim Qual é o mármore Que eu vou pôr aqui Qual é o não sei o que Etc e tal Ele gasta uma fortuna Porque ele quer Que aquilo dali Seja relativamente melhor Não que o Vasco Diga que você tem Que fazer a casa Com mármore Mas no ocidente A gente tem essa ideia Que muito dinheiro Você deve gastar em mármore Pro Vasco Isso é um terror Você só deveria Botar mármore em templo Você jamais Deveria botar Uma pia de mármore Na tua casa Mas isso já é Um outro tempo Um outro tempo Mas no geral Você vai encontrar Uma casa venusiana Com um bando de mármore No banheiro Aqueles espelhos Para um lado E para o outro Sabe como é que é Né gente Bom Vamos adiante Por favor Então Você chega na casa Da pessoa Você já sabe Pelo menos Pelo menos quem construiu Ali Como é que é Como é que é Essa perspectiva dele Como é que é A postura do chukra A postura do chukra Como é que é o comportamento Do chukra O chukra O chukra Ele vai estar interessado Em Antes de tudo Ser agradável Se ele precisa Te reprovar De ano Ele vai te reprovar De ano Fazendo com que Você ache Que ele é a pessoa Mais legal do mundo Veja bem A gente Na vida A gente só pode Ir adiante Se a gente Dá passos certos Porque se você Dá passos errados Você vai caminhar Para o precipício Você quer caminhar Para o precipício A pessoa Não, não quero caminhar Para o precipício Então é por isso Que você precisa Fazer isso direito Porque se você Não fizer isso direito O que vai acontecer Que você vai se prejudicar Muito Você está entendendo O que você precisa fazer Ai por favor Me repete de ano Por favor Me repete de ano Entendeu como é que é Ele Ele tem uma fala Meio Digamos assim Adocicada Etc E tal Mas ele tem A capacidade De fazer a pessoa Achar que ela está ganhando Porque ele é um astro rajásico Então Não é exatamente Uma chantagem É digamos Um engambelado Isso Aquela é a pessoa Que para ela fazer aquilo Você engambela essa Não é porque Essa casa Tem um olhar Ai não sei o que Aqui já passou Elvis Presley Uma encarnação De Vênus Na Terra E aqui também Você não sabe O que já aconteceu A gente teve A maior parada gay Do ano De Ubatuba Sei lá Ele vai fazer aquilo dali Virar a maior cereja Que existe Na face da Terra E nossa Essa cereja Eu vou ganhar isso Não Eu quero comprar isso agora Quanto vale Ok Então Shukra Tem esse comportamento Meio engambelador E no geral Se você não compra isso Naquela hora Que ele está te engambelando Ele não perde tempo Ele desaparece Da tua frente Ok Então ele tem aquela Fala Aquela fala Aquela fala Aquela fala Você diz Não Não vou querer Ele nunca mais Lembra que você existe Ok Conhece esse tipo De personalidade Já encontrou Alguém assim Que tem aquela Que tem aquela Fala assim Aí você fala Nossa Que pessoa cativante Nossa Essa pessoa É muito inteligente Nossa Essa pessoa É tudo que eu preciso Aí de repente você fala Não Aí a pessoa Desaparece Ok Que é o famoso Papo de crocodilo Aquele cara Que você vai na night E o cara É tudo de bom O cara Nossa Não acredito Que você existe Etc E tal Aí você fala Vamos casar Quando você olha Para um lado Para o outro Ele já não está mais Ok Eu preferi O ancião A gente viu Um filme Era um filme Muito desses Sessão da tarde E aí era tipo Aquele cara Que tinha o Vênus De engambelado Céu e o mundo Etc E tal Aí começa o filme Ele fugindo Das pessoas Assim Porque era tipo Uma noite E o cara desaparecia Aí tinha uma cena Que o cara O barco já tinha corrido Ele pula em cima De um barco Que estava andando Do outro barco Que estava andando E chega no barco Que ele estava Que era o grau Que era o grau de James Bond De fugir dessas situações Vamos casar Entendeu? Então é mais ou menos Assim o Shukra Ele meio que Te promete o mundo No dia que você Depois acorda Você no geral Vê que Digamos assim Você comprou um milhão Te entregou lebre Ok? Ou gato Sei lá Mas tem essa Essa noção Assim de que Você meio que Fica com uma expectativa Muito grande Porque aquela pessoa É muito perfeita Quando você acorda Você vê que aquilo Era maquiagem Certo? É isso aí Porque Shukra Ele sabe transformar Qualquer Coisa que você Possa imaginar Rosinha Garotinho Em uma pessoa Altamente Governadora Do Rio de Janeiro Não sei se vocês Já viram foto Mas antes da Rosinha Garotinho Passar por um Shukra Aquilo dali Era digamos assim O cão chupando manga Aí depois passou Na mão de um Shukra Formidável A pessoa ficou Impressionante Certo? O poder da maquiagem Certo? Então nesse sentido O Shukra também É o marqueteiro De conseguir fazer Com que A pessoa Compre Gato por lebre Não é? Eu não sei a expressão Mas é alguma coisa Nesse sentido Que você acha Que está comprando uma coisa Quando a pessoa Vendeu e desapareceu Da tua frente Muitas vezes Aquilo dali Não é o que você achava Que tinha comprado Certo? Mas enquanto Você está na frente dele Você está super no papo Do Shukra E o Shukra está lá Te digamos assim Assando Virando você No frango de padaria Só esperando a hora De te traçar Na hora que te traçou Em um certo sentido Ele não tem muita Relação afetiva contigo Ele tem uma relação Rajásica De querer prazer Via de regra E depois desaparecer Ok? Por isso que Shukra é a princesa Está toda toda Arrasando no reino Mas depois Opa! Não posso casar contigo Porque eu tenho que casar com o príncipe Porque senão meu pai Vai dar pau Ok? Então Shukra também é um Brahmin Acredite se quiser Ele é um Brahmin Porque ele é extremamente estudioso Ele sabe todas as artes Inclusive a da sedução Ele sabe tudo o que precisa Para te encantar Para te vender E para deixar você de quatro No sentido de que ele é extremamente Conhecedor dos Kama Sutras da vida E etc Ok? Ele conhece desde alta filosofia Até papo de puteiro E para ele você tem que saber de tudo Tudo, tudo Ninguém sabe tanto Essa existência quanto Shukra Nem Brihaspas sabe tanto Porque Shukra nasceu Para saber mais do que Brihaspas A mãe do Shukra falou Eu quero um cara que saiba mais do que ele Que é o Brihaspas Kiguro Ok? Mas isso não quer dizer que ele usa isso Para uma finalidade sátrica Então saber mais nem sempre é Saber melhor Ok? Eu vim falar que ele tem que ter ligação com os Asuras Com o que? Então Asuras Asuras normalmente é traduzido como demônios Uma péssima tradução É melhor você traduzir Asuras como materialistas Ok? O que é um materialista? O Volvo vai me fazer feliz A Jennifer Fonda vai me fazer feliz A viagem para o Taj Mahal vai me fazer feliz A minha mansão em Beverly Hills vai me fazer feliz O filho passando em Harvard vai me fazer feliz Isso é um materialista A gente vive num mundo dominado por materialistas E é um materialista que acredita que a felicidade vai vir por alguma coisa material que aconteceu na tua vida Então Shukra, ele é o professor de Buda Então nesse sentido Shukra forma Budas Se você tem um professor na faculdade Que te ensina sobre como ser um professor de matemática Aquele dali é um Shukra Ok? Mas se ele ao mesmo tempo te ensina sobre espiritualidade na vida Por exemplo, eu tive um professor na faculdade que Falava sobre a essência da vida E não só sobre pedagogia Aquela pessoa também é Brihaspate O teu faxineiro pode ser Brihaspate No sentido de que Uma vez eu fui comprar um coco na praia Aí o vendedor do coco falou Tiago, a pessoa que não serve Não serve para servir Não serve para viver Ali era Brihaspate falando Era um grau de espiritualidade Conhecimento profundo sobre a vida Que não importa se a pessoa está vendendo coco na praia São aquelas pessoas sábias Ok? E isso não tem Hoje em dia idade Não tem casta Não tem religião Não tem cor São pessoas que trazem essa semente De trazer maior conhecimento sobre a espiritualidade Shukra traz conhecimento sobre a materialidade E ele é o grande mestre nesse setor Aí veja bem O som já foi parar com o chandra Ok? Então Aqui não vamos definir muito Mas tem a ver com outros nomes de Shukra Que isso vai virar Om Dram Drin Dráum Saha Shukraya Namaha 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 Fica fácil Depois de um tempo Ok? Aí da mesma forma como isso ficou fácil O mantra que a gente vai ver no final Vocês vão falar Eu nunca vou decorar um negócio desse Jamais Depois de um tempo fica comum Ok? Ok? Amém.